Música Olá, tudo bem? Mais um capítulo das 366 de 2016, eu sou o Rodrigo X E esse ano vai ficar com um rótulo por ti até o final deste ano E eu estou hoje com a Tenants Scotch Ale Com 9% de álcool, ou seja, bem forte Ela seria uma Belgian, né? Estilo Belgian Strong Ale Mas ela está com um Scotch, Strong Scotch Ale Cara, ela não é tão forte no sabor assim, ela está bem bonita Esse aqui, ó, esse tom acobreado aqui da cerveja Esse aqui, ó, o logotipo no canto para ficar parecendo uma legalzinha Essa cerveja, melhor dizendo, essa cerveja, cara, ela é bem gostosa Ela está se for muito agradável, levemente adocicada Eu servi, ela está um pouco gelada demais, eu acho, no servir Deixei a esquentar um pouco E agora está com os sabores que estão saindo muito mais Então, eu acho que a temperatura de geladeira de 4 graus Essa é a coisa mais ideal para essa cerveja aqui, que está no fimzinho Acabou, infelizmente Mas nessa temperatura aqui agora, ela está excelente a cerveja Está um gosto muito bom O sabor é uma delícia dessa cerveja Ela foi relativamente barata, eu acho que, quer dizer, por ser uma long neck, né Então, cara, pagar 11 reais é caro Mas valeu cada real investir Então, gente, fica a dica desse dia aqui, né Desta quarta-feira, essa tenente Scotch Ale Ah, detalhe, essa cervejaria, essa cervejaria bem antiga Foi fundada em 1556 Então, é uma cervejaria que tem bastante tradição A cervejaria que já está aí no mercado há algum tempo Ali, um pouco mais que essa cervejaria como a Ambev da vida E até uma cervejaria bem gostosa Vale a pena provar Gente, saúde, valeu Até mais, tchau Tchau Tchau